Fala aí, meus amiguinhos, como que vocês estão, mano? Então, vamos lá fazer aquela velha história que eu sempre faço, né, cara? De rodar aqueles personagens do Gacha especial de One Piece agora, que é o novo Gacha, né, galera? Dá sorte pra mim aí, mano. Deixa o like de vocês pra eu ter bastante sorte aqui. Porque a gente sabe que a gente gasta uns Robux aí bem ferradinho, né, mano? Pra tá abrindo esses personagens. Então, vai ser um pouco complicado aqui pra mim. Tomara que eu não tenha tanto azar. Então, vamos lá. Nem vou a Trial, né? A Trial startou ali. E vamos ver como que tá esses carinhas aqui, mano. E já vamos aqui sem enrolação, né, galera? E vamos lá, cara. Que agonia que dá. Opa! O Roger? O Roger é 60%, cara. Que louco, mano. Não, pera aí. Vamos ver aqui. Vamos desequipar os nossos personagens que estão aqui. Como vocês estão vendo, eu tô com um deck bem forte, né, galera? Já peguei aqui o nosso querido Buda, né? Só pra vocês verem aqui. Não, o boneco não dura um segundo, né? E já tô upando ele pro level 95. Vamos ver aqui o Golden Roger. Vamos ver como que ele se desempenha aqui, mano. Olha lá, espadada, espadada. Ele tá rápido, hein? Então deixa eu ligar os HD effects pra ver. Então vamos dar uma olhada na ult dele aqui. Ah, ele é espadachinho o Golden Roger. Ele é o brabo, hein, mano? Vamos dar aquela olhada marota. Vamos ver. Level 94, que é o level que tá o Buda. Ele tá com 2.2 milhões. O Golden Roger não fica tão forte, né? Mas ele é fortinho, vai. Fortinho, mas não é tão forte. Vamos tentar tirar outros aqui. Eu tô com medo de ficar gastando e vir só Golden Roger, cara. Vem um shiny, pelo menos, né? Caramba, mano. Ai, ai, ai. Já tô vendo que vai ser complicado isso aqui, hein? Já tô vendo que vai ser... Ixi, Maria. Já tô vendo que vai ser complicado. Ih, mano. Aí não, hein? Aí não, meus amigos. Ó, Chunks. E o Chunks sem o braço, hein? E o Chunks sem o braço, mano. Olha isso. Então vamos pegar aqui o Chunks. Ele é o de 25%. Ele já vem level 30, né? E ele só uma... Mano, a espada só com o braço aqui, hein? Caramba. Ó, o ulti, ó, o ulti. É o haki do rei isso aí? Caraca, mano. Muito bravo aqui o Chunks, hein? E esse é legal pra quem acaba de chegar, né? Acabou de chegar o cara tem uns Robux ali, ele já pega o personagem de Robux, mano. Bem legal, cara. Olha aí, nosso querido Chunks. E galera, passando pra avisar pra vocês aqui que já já tá saindo o meu Star Code, viu? Fiquem ligeiros aí. Que a qualquer momento já vai começar. E meu Star Code também vai ter itens no catálogo, tá? Tipo, espadinha, chapéu, essas coisas. Eu vou lançar uns itens aí. Então fiquem ligeiros, mano. Vamos ver se a gente consegue tirar o 10% e o 5%, mano. Eu vou gastar aqui 3 mil Robux, tá bom, galera? Nessa lojinha. É o máximo que eu vou gastar aqui. Então, torçam pra que caia mais gente aqui, velho. Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Só vem Chunks especial, hein? Então vamos lá. Oh! 5%, moleque! Mano, queria melhor que isso. Olha o tamanho do bicho, velho. Olha o tamanho. Nossa, cara. Nossa, ele tá no mesmo nível. Ele tá com 2.6 milhões, né? E o Barba Branca tá com 2.1 milhões. Então ele é forte, mano. É muito forte, galera. Então vamos desequipar os outros aqui. Pô, agora só faltou o LOL pra fechar, né? Caramba, mano. Não imaginava não, velho, que ia conseguir. Achei que ia dar ruim, hein, galera? Então, olha aí, mano, a fruta do terremoto rolando, mano. Caramba, e olha o tamanho do Barba Branca. É o mesmo tamanho do Akainu, velho. Olha isso, cara. Ele ficou gigante, mano. É realmente o Big Man, né, cara? Ele demora um pouquinho pra ultar, mas ele tem um dano parecido com o Mythical, viu? O dano dele é bem parecido com o Mythical. Eu acho que vale a pena um para um dele só pra jogar com ele. É bem legal, cara. E olha aí, mano. Que top, velho. Agora só falta vir um LOL ali. Tô curioso pra ver como é que tá ele também. E, mano, nossa, cara. Tô muito feliz agora. Agora eu fiquei feliz, de verdade, mano. Caramba, velho. E também vamos dar uma giradinha ali nas lojinhas ali pra ver se a gente tira mais Mythical ali, né? Pra ver se a gente tira mais Buda. Olha a ult dele, né, mano? Dá um dano contínuo muito forte, cara. Rapaz. Agora vamos terminar de gastar aqui pra ver se a gente pega o LOL, velho. Pelo amor de Deus. É 10% só. Ah, mano. Vai, cara. É o último. É o último que a gente precisa. Bora. Ah, moleque. Não precisei gastar tudo, cara. Nem precisei gastar tudo. Ainda sobrou uns Robux. Maravilha, velho. Então a gente tá com o time completo aqui, velho. Vamos pegar o LOL aqui e vamos dar uma olhada no Dan aqui também, na pastinha. Vamos olhar de todo mundo aqui. Ó, no level 94, que é o mesmo level do Netero, ele tá com 2.6 no Netero, tá? Então o Big Man, que é o Barba Branca, fica com 2.1. O Golden Roger fica com 1.6. O Shanks fica com 1.8. E o LOL fica com 1.4. Não faz sentido isso, né, galera? O que ele é o mais fraco, mesmo sendo 10%? É só personagem colecionável mesmo? Mano, não faz sentido algum, né? O cara ser mais raro. Realmente não faz sentido. Mas vamos lá ver a ult aqui do LOL, mano. Como que fica? Vamos ver o Brabo. Olha lá. Control. Nossa, tá muito louco, velho. Tá muito louco, mano. Tá muito louco. Nossa, cara. Eu vou equipar agora todos aqui, pra vocês verem. Como que ficou a parada. Então eu vou pegar aqui o mais forte. E olha aí, galera. Timezinho de One Piece aqui, montado, hein, bicho? Montadinho, cara. Então deixa eu girar até um aqui, pra ver. Girar aqui pra completar o time, hein? Então tá aí, galera. Olha aí os quatro do Gacha Especial atacando. Essa é a primeira vez que eu consigo tirar os quatro, sem gastar tanto Robux. E tá aí, mano. Nossa, eu fiquei feliz agora, cara. Eu fiquei feliz pra caramba, mano. Na moral, mano. Caramba, mano. Deu certo o negócio. Então eu vou tirar um printzão aqui, ó. Pra ficar bonito. Então, galera. Vamos lá fazer mais uns girinhos aqui na Quimera Island. E vamos lá, ver se a gente pega mais algum Mythical. Então, beleza. Agora vamos colocar o nosso deck de volta aqui, né? O nosso deck verdadeiramente forte. Né? Que esse deck ainda tá bem devagar. Esse aqui tá o deck verdadeiramente forte. Então, como vocês podem ver, eu tô aqui de neteiro, né, galera? Level 94. Tô começando a ficar realmente bom nesse jogo, né? Antes era só brincadeira. Olha lá. Dois lendários já veio logo seguido aqui, mano. Caramba, mano. Quer dizer que o negócio tá bom aqui, viu? Vamos continuar girando aqui pra ver. O que a gente vai tirar, mano? Outro lendário, hein? Caramba, mano. E eu vou encher o meu inventário de boneco, né, velho? Pra ir upando aqui o nosso Mythical. Até o máximo que der, cara. Então, eu vou encher, vou encher e depois eu vou ficar fazendo trial, cara. Pra ficar muito forte aqui, velho. Eu vou deixar farmando bastante agora, né? Não vou ser mais vagabundo que nem antes. Farmar bastante. Upar o nosso Buda, querido. Mas primeiro vamos lotar o inventário de boneco. A gente entra na trial. Aí a gente pega. A gente espera vir um XPzinho. Um potinho de XP. E começa a upar o nosso Buda aqui. E, né, fica... E depois vem tentar tirar mais, né? Faz um deck de Mythical. Upa tudo muito bem. Depois deixa farmando, cara. Deixa farmando. Esse é o segredo do negócio. Mas, cara, você tem que upar muito bem os seus bonecos. Até o máximo que der. E farmar bastante, cara. Que é importante. Que é importante. Aí, obviamente, fazer essas novas quests aí. Porque essas novas quests aí que vai dar mais IEM pra gente, né? Então, beleza, galera. Esse aqui foi o vídeo, né, mano? Deixa o like de vocês aí se vocês gostaram. Ainda bem que eu dei bastante sorte dessa vez, né? 5% não é uma coisa fácil de pegar. Ainda mais quando você tá gastando Robux. Parece que piora a situação. Então, vou deixar farmando aqui. Vou trazer mais vídeos pra vocês, beleza, mano? Que agora eu tô começando a brincar nesse jogo de verdade. Beleza, manos? Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.